Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Meu Deus do céu, eu tenho vontade de te bastar, eu tenho ação Seu pai, hein? Você já deu parabéns pro seu pai? Eu já aniversário, seu pai, você já deu parabéns pro seu pai? Você já deu parabéns pro seu pai? Hum, hum, isso é gostoso Cuidando, né, filha? Olha o que ele fez de mim, gente, na pulada que ele deu, ó Isso aí agora você vem lamber, né? Agora você vem lamber, mãe Mas você machucou a mãe, filho Você machucou Mãe, viu? Eu fico o dia todo assim, ó Quando ele tá por perto Pegando assim, nas gorduras, assim, ó Nessas gorduras gostosas que só você tem É o carinho que eu quero, minha mãe É o carinho, é o carinho, minha mãe Que eu quero, é o carinho É o carinho Eu chego no escritório já com presente Mendoá mandou dois ovos Aquele é pra mim também? É Gente, Mendoá, por que vocês fazem isso comigo? Eu tô feliz por mim trabalhar Eu vou me trabalhar Ela não tá legal hoje, hein? Eu não vou trabalhar, não Eu não amo trabalhar, não Eu não amo, não Eu não amo, não Amo, não Amo, não Amo, não Amo, não Amo, não Amo Amores, passando pra lembrar que dia 29 nós temos um encontro marcado No Shopping da Bahia a partir das 18 horas Eu espero por vocês A gente tá aprontando uma coisa que vocês vão amar Que é o Dia Internacional da Dança Eu não poderia deixar de estar lá fazendo algo para os meus fãs Então, anotem aí na agenda Dia 29 de abril Todo mundo no Shopping da Bahia Amores, outra coisa Eu tô concorrendo a alguns Algumas categorias Algumas ou uma? Algumas cinco Algumas cinco Do Prêmio Jovem E tem toda uma logística pra vocês votarem Então, eu já coloquei tudo lá na central de fãs Tem um cardzinho bonitinho Que é esse card aqui, ó Esse card aqui, ó Ai, que legal Saiu Esse card aqui, ó Tá lá na central Então, vão lá Pra vocês já entenderem como é que funciona E votarem bastante pra gente ganhar Amores, então Páscoa chegou Passou Porém, os ovos de Páscoa Continuam, né Na nossa geladeira Na nossa vida E aí, eu intensifico isso aqui, ó Na minha vida Em vez de duas capsulazinhas Eu tomo quatro logo Porque junto com a Páscoa Vem aniversário de lão, então, né Então É mais comida Mais bebida Mais menina Mais doce É mais tudo junto É uma época complicada na minha vida Galera que tá passando pelo mesmo sufoco que eu Isso aqui ajuda demais, ó Quem não conhece O cindelinho Faz muita diferença na minha vida Eu já tomo há alguns anos E normalmente eu tomo duas cápsulas Mas quando eu sei que eu vou ter que pisar um pouquinho o pé na jaca Aí eu já tomo quatro pra não comer E muita quantidade Porque ele me dá uma saciedade incrível E tira toda essa vontade de comer demais, sabe Obrigado Vou colocar aqui pra vocês o arroba Tem o Instagram deles Que eles mostram o resultado também Antes e depois Se vocês quiserem ver Realmente funciona É super natural Tá? Não tem contraindicação